Música A BR-364 voltou a ser alvo de discussão entre a oposição e a situação na Assembleia Legislativa nesta terça-feira. A oposição propõe uma audiência pública para discutir a situação da rodovia em três cidades do Juruá. O líder do governo, por sua vez, acusa a oposição de não reconhecer os grandes benefícios que a pavimentação da rodovia trouxe para os moradores da região. Após a divulgação esta semana de imagens de trechos da BR-364 com muita lama e buracos captadas ao longo da rodovia, o assunto também entrou na pauta de debates do Legislativo nesta terça-feira. A BR-364, que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, tem sido alvo de muita polêmica ao longo do período de execução das obras. Os questionamentos quase sempre partem de deputados de oposição e desta vez não foi diferente. O motivo da discussão foi um requerimento do deputado Major Rocha, do PSDB, apresentado à mesa diretora da Casa, pedindo que a Assembleia realize audiências públicas nos municípios de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó para debater a situação da rodovia com a população. Eu ouvi muitas reclamações da população de Cruzeiro do Sul, ouvi muita reclamação da população de Tarauacá e de Feijó sobre a qualidade das obras. Então acho que nós devemos envolver aqueles que são os principais interessados nessa estrada, que é a população e por isso nós vamos apresentar um requerimento para que a Assembleia vá até esses municípios para ouvi-los. A bancada governista reagiu em defesa do governo, alegando que a BR não foi concluída e que, portanto, os problemas já eram esperados. O líder do governo explicou que até o fim do ano que vem a obra estará pronta e entregue à população. Aí sim poderá ser alvo de críticas caso os problemas persistam. A estrada tem problemas, sim. O governo do estado, junto com o governo federal, estão viabilizando recursos para a recuperação dos trechos que precisam ser recuperados. Uma rodovia como essa precisa, sim, de uma manutenção permanente. Eu creio que até agosto e setembro do próximo ano a estrada vai estar dando trafegabilidade de forma normal. Hoje, alguns trechos estão com sérios problemas. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, ainda não deu por concluída toda a obra da BR-364. Nos trechos já finalizados, mas que apresentam falhas, as empresas responsáveis deverão ser acionadas para corrigir os problemas. Nesta terça-feira, na Assembleia, o líder do governo ainda criticou a oposição, acusando os parlamentares de agirem de forma irresponsável, ao criticar a obra e tentar barrar recursos do governo federal para sua conclusão. A gente só lamenta que o senador Sérgio Petecão esteja exigindo a fiscalização nas obras, impedindo a vinda de recursos. Como? Mandando para as obras para fiscalizar. Legenda Adriana Zanotto